Oi, tudo bem com vocês? Antes de entrarmos de férias, deixamos alguns vídeos prontos para vocês. Nós do Colégio Espaço Educativo pensamos em como distrair vocês nessas férias diferentes. Nosso portal estará disponível para uso também nas férias. Então, vamos aproveitar. Hoje, gente, vou falar sobre um tema muito importante em nossa vida, que é o desmatamento. Ele foi iniciado a partir do processo de colonização implementado pelos portugueses. Desde então, boa parte da vegetação do país foi devastada. O Brasil conta com seis tipos de florestas. Nós já estudamos até em sala de aula, lembra, gente, dos biomas brasileiros, que são eles Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, Mata de Araucária e Floresta Amazônica. E a floresta do Brasil que mais sofreu com a devastação foi a Mata Atlântica. Ela está quase totalmente devastada. Ela se estende, gente, veja aqui nesse mapa. Aqui é um mapa muito, um plano esférico. Porém, aqui nós temos o nosso mapa do Brasil. Aí dá para me explicar a vocês. Ela se estende do Rio Grande do Norte, que fica aqui, ó, na região Nordeste, e vai esse litoral, aqui é o todinho, até o Rio Grande do Sul, que fica na região Sul. Porém, o desmatamento, gente, coloca em risco a diversidade biológica e várias espécies nativas dessa área. E ela está hoje em dia bem resumida. Afinal, pelo menos 80% das espécies terrestres vivem em floresta. E uma das causas principais desse desmatamento é o corte legal de árvores, mas também os incêndios também podem estar entre as causas de penda florestal. Então, vale aí salientar, gente, que desmatamento não faz bem para o nosso planeta. E já que vocês já sabem o que é desmatamento, então, quando tirar uma árvore, a gente planta outra. Então, isso é um reflorestamento, que é uma coisa muito importante e que a gente não vê muito nas florestas. Por isso que elas, aos poucos, estão sendo devastadas e acabando. Essa é a nossa dica de hoje, tá certo? Um beijão e até a próxima!